Música Olá queridos, sejam bem-vindos a TV Terceiro Anjo. Hoje estaremos conversando com o casal Simei e Isaac Santos. Eles estarão compartilhando conosco uma experiência que Deus nos permitiu viver de uma maneira muito especial. Muito obrigada por vocês estarem aqui conosco. Prazer é nosso. Prazer é nosso. Que bom. Esse casal já esteve compartilhando conosco um testemunho de como Deus os chamou para iniciar o ministério lá no Brasil. O Lifestyle Center na Serra do Cipó, certo? Pra aqueles que não conhecem a história, você pode entrar no nosso site e ouvir o testemunho deles que é muito especial. Mas aqui hoje a gente está pra conversar sobre um outro assunto, né? Primeiramente eu queria que vocês se apresentassem. quantos anos já de casado vocês têm, quantos filhos, a idade dos filhos. Pode começar com você, Simei. Melhor, né? Não falando de casados. Principalmente, né? Pra não ficar constrangido. Bom, nós vamos fazer 19 anos de casada semana que vem. E nós temos três filhos, a Isabelle, de 17 anos, o Juninho, de 14 e a Esther, de 8 anos. Muito bem. Muito bem, Isaac, fala um pouquinho sobre a formação profissional de vocês. Nós somos enfermeiros, formado pelo Unaspe. Eu me formei em 96 pelo Unaspe. Fiz mestrado pelo Unifesp, em São Paulo. Ok. E você trabalhava? Eu sou enfermeira também, como o Isaac falou. Eu fiz a especialização em obstetrícia e trabalhei como parteira no Brasil e também aqui nos Estados Unidos. Interessante, muito bem. Mas o motivo da entrevista não é ainda relacionado à profissão de vocês, né? Então, a gente está só querendo que as pessoas os conheçam um pouquinho melhor. Vocês vieram para a América um tempo atrás para morar aqui, certo? Como é que foi? Qual foi o motivo de vocês virem para cá? Nós passamos um ano na África estudando inglês. Quando eu tinha acabado o mestrado, a gente foi para eu voltar e fazer o doutorado. Só que no final deste um ano, eu fui tocado a virar missionário. Porque eu via a situação precária que muita gente vivia lá na África. E aí eu tentei ser missionário na África. E aí Deus fechou as portas, não deu certo. E aí, quando eu aceitei que Deus estava falando que eu não estava preparado para trabalhar para Ele, aí eu recebi o chamado de vir para os Estados Unidos ser missionário aqui nos Estados Unidos. E foi assim que a gente... Isso faz em quanto tempo já? Faz quanto tempo? Isso foi em 2007, quando a gente veio para cá. Daí vocês vieram de mudança? Sim, com os dois filhos. Dois, aí a outra nasceu aqui. E aonde vocês se instalaram, Simei? Nós fomos aceitos para trabalhar no ministério que tem aqui na Geórgia, chamado Wildwood. O Lifestyle Center. E na época eles tinham um hospital também, que hoje eles fecharam. Só tem o centro de vida saudável e a escola de missionários. Os dois trabalhavam lá? Nós dois fizemos a aplicação para trabalhar. Só que quando o agente da imigração, ele só concedeu o visto de trabalho para mim. E ela ficou com o visto de acompanhante. E isso dificultou a nossa vida e, de certa maneira, encaminhou a nossa vida de uma maneira diferente daquela que a gente esperava. Porque quando a gente chegou aqui, ela não podia trabalhar. E aí a gente começou a aprender a respeito de homeschool. E aí a gente pôde decidir pela homeschool, uma vez que ela não tinha visto de trabalho. Sim. Mas isso dificultou a nossa vida, porque ela não podia tirar o social security. E aí ela não podia tirar a carteira de motorista. E isso trouxe várias dificuldades também. Você passou por duas experiências com relação a isso, né? Em dirigir sem a carteira de motorista. Conte um pouquinho para a gente. Foi. No começo, eu esperava sempre pelo Isaac para me levar no mercado, onde precisava ir. Mas conforme o tempo vai passando, né? Ficou um ano, dois anos, três anos. E eu via que eu não ia conseguir ter a carteira de motorista aqui, porque eu não tinha esse seguro social que eles pediam para tirar a carteira. E aí o medo vai diminuindo, né? Eu já tinha três filhos e eu dependia do Isaac para tudo. Eu comecei a ir no mercado próximo, a ir um pouquinho mais longe, né? E até que um dia eu fui parada pela polícia. E aí eu tive que falar para ele que eu não tinha carteira daqui, mas eu dei a minha carteira do Brasil. Sim. Só que já tinha alguns anos que eu estava aqui, então a minha carteira do Brasil também já tinha vencido, mas eu dei mais assim no... um desejo de que ele percebesse que eu tinha carteira no meu país. É o que eu tive. E aí eu sabia que eu poderia ir presa, né? Eu orei e no final ele me deu uma advertência e me direcionou. Eu expliquei para ele a minha situação. Olha, eu não tenho como ter carteira nesse país, porque o meu visto aqui é de acompanhante, então eu não posso ter o seguro social e por isso não posso ter carteira. E ele entendeu. Ele entendeu. Eu falei, eu tenho três filhos, né? Meu marido trabalha o dia inteiro. E ele foi bem bondoso e me deu uma advertência e falou, não, não, né? Resolve essa sua situação. E é fato que aconteceu isso duas vezes e as duas vezes eles... É, na segunda vez eu já tinha a carteira, mas eu tinha a minha mais nova, ela tinha uns dois anos, e ela pegou a minha carteira de motorista para brincar e perdeu. E eu pensava, eu tenho que ir lá tirar uma segunda via, eu tenho que tirar a segunda via e não caía. E fui parada de novo pela polícia. E eu falei para ele, olha, eu tenho a carteira, mas eu perdi, não consigo achar. Ele falou, não, tudo bem, eu posso ver no sistema. E nós estávamos no Tennessee, nesse dia que eu fui parada, e ele procurou, procurou, procurou no sistema e não achou. E o pessoal sempre falava assim, quando você é parado pela polícia, aqui nos Estados Unidos, nunca desça do carro, porque se eles pedirem para você descer do carro... Aí você desce. É, porque eles vão te prender. Ah, ok. Eu fiquei lá paradinha, esperando, orando para o senhor, tomara que ele ache a minha carteira no sistema, né? O meu nome no sistema. E aí, dali a pouco, ele voltou e ele não veio até a janela, ele me chamou de trás, falou, senhora, desce do carro. Uau. Aí eu pensei, ai, não. Aí os lágrimas já começaram a me descer. Eu pensei, ai, vou ser presa aqui nos Estados Unidos, na frente dos meus filhos ainda. Uau. Aí eu desci, fui até lá, ele falou, eu não consigo achar. Você tem realmente a carteira? Eu falei, eu tenho. E aí eu perguntei para ele, você procurou na Georgia, porque minha carteira é da Georgia? Aí ele falou, não, estava procurando no Tennessee. Aí ele procurou rapidinho e achou. Ok. Dessa vez eu levei uma multa. Ah, é? Sim, mas, graças a Deus, não foi muito alta. E logo em seguida eu achei a carteira, também não precisei fazer a segunda via. Mas ele, assim, as duas vezes me tocou muito o respeito e a consideração pelo ser humano. Sabe, eu senti que quando ele me chamou é porque ele não queria me expor na frente das crianças, né? De que talvez eu estivesse mentindo e que estava me dando oportunidade, de repente, de confessar que era mentira. Mas, enfim, são aventuras de viver num país que não é o nosso. De um imigrante, né? Justamente isso que eu quero trazer. Nós estamos trazendo até essa história porque aqui vocês vão relatar como Deus deu a legalização para vocês aqui no país. assim, muitos brasileiros, muitos imigrantes moram aqui nos Estados Unidos ou em outros países e passam por tanta dificuldade por justamente não conseguirem se legalizar, né? E Deus, através do ministério que vocês estavam trabalhando aqui no Wildwood, ele conseguiu, ele deu esse presente para vocês. Só que ele deu de uma maneira bem especial. E é por isso que vocês estão aqui compartilhando com a gente. Muito bem, então, você tinha o visto de trabalho, né? E aí, depois de um tempo, você pôde aplicar para o Green Card. Foi. Com o visto R1, que é o visto religioso, a gente pode, depois de dois anos, fazer a aplicação para o Green Card. O pedido, né? O pedido. Eu vim com esse visto religioso como enfermeiro. Eu trabalhava no hospital. Só que o hospital estava tendo algumas dificuldades e ele precisou ser inativado por algum tempo. Aí eles me colocaram em um outro departamento. E nesse momento, a secretária do chefe do departamento pessoal, do diretor do departamento pessoal, saiu de férias. Aí eles me chamaram para cobrir as férias da secretária. E era no momento de preencher os meus papéis, o meu pedido de Green Card. E aí eu peguei aquela documentação e comecei a preencher. E aí, quando eu comecei a preencher, estava ali, qual a função? O que você está fazendo nessa instituição? Como enfermeiro, é muito mais fácil. Só que naquele exato momento, eu não estava trabalhando como enfermeiro. Era uma questão, assim, circunstanciar. Você ia cobrir por quanto tempo? Por um mês. Um mês. Mas o hospital estava inativo. Não tinha previsão de quando voltaria. Então, você ia voltar. É, assim, não tinha previsão de eu voltar na função como enfermeiro. É, mas você estava cobrindo ela por um mês. E era o papel dela fazer os pedidos de Green Card. Então, ele teve a oportunidade de preencher o próprio pedido. Mas na hora que acabasse esse mês, ele voltaria a trabalhar na hidroterapia. Que era o setor que ele tinha sido transferido para o hospital estar em reformas. Que também não era a posição de enfermeiro ali. Que também não era a posição de enfermeiro. O que não facilitaria nada receber o Green Card. Mas era a posição mais fidedigna. Eu sei, naquele momento eu fui tentado. Muitas pessoas aconselharam. Ah, coloca como enfermeiro mesmo. Mas eu vi que não seria certo. E aí eu coloquei realmente que eu estava como hidroterapista. E aí me falaram. Me falaram, olha, hidroterapista não recebe Green Card. Auxiliar de hidroterapia. É, auxiliar de hidroterapia não recebe Green Card aqui. Então, olha, desista. Você colocar essa posição aí já era. É, desista, só vai. Mas de qualquer maneira era aquela verdade. Eu não podia alterar aquilo. E aí eu coloquei e mandei os papéis. Inclusive, eu insisti muito que ele colocasse. Coloca como enfermeiro. Porque você foi chamado como enfermeiro. E você está aqui como enfermeiro só no momento que o hospital está fechado. Mas na hora que eles reabrirem o hospital, é para lá que você vai voltar. Existe uma ideia aqui nos Estados Unidos que enfermeiro ganha. Brincar muito fácil, né? Sim, com a necessidade. Nossa, a gente está jogando essa oportunidade fora, né? Porque o pessoal mesmo falou que auxiliar de hidroterapia não recebe Green Card, né? Então, eu fui uma das que insistiu que ele... Sim. Mas isso também porque nos papéis você tinha que colocar um pouco mais detalhado o que você fazia? Não era simplesmente um título? Tinha que colocar detalhado. Detalhado. Descrever toda a... Descre... Job description. Todo o seu trabalho. Descrever exatamente cada passo o que você fazia. Uma descrição de toda a rotina diária daquela função. E realmente foi muito... Estava assim, não se classificava como enfermeiro. Mas de qualquer maneira, junto com o processo, ia a minha formação. E o que eles acharam estranho? Quando eles pegaram e começaram a examinar, eles viram a minha formação na área de enfermagem. E eles viram que eu estava trabalhando no outro departamento. Eles ficaram em dúvida. E aí, teve uns dois meses mais tarde, eu recebi uma ligação. Do diretor do departamento pessoal, Isaac. Por favor, vem aqui na minha sala. Que o pessoal da imigração vieram aqui e eles querem conversar contigo. Uau! Dois meses depois ele já estava ali. É. E aí eles chegaram. Eu fui lá. Ele me fez uma entrevista comigo e pediu para que eu levasse aonde eu trabalho. Uau! Que ele queria ver o meu departamento de trabalho. E aí eu levei, trouxe ele na hidroterapia. Ele tirou foto. Todos os ambientes. E ele estava com o teu processo em mão, né? Estava com meus processos em mão. Ele ia vendo, chegando. Conforme você foi explicando o que você fazia, ele foi vendo se era o que você tinha escrito. É. E aí no final ele falou assim, ó, eu nem sei porque eu vim aqui. Vocês nunca mentem. Essa instituição é uma instituição tão idônea. Olha só que mestre. Uau! Né? Então realmente... Testemunho, né? Naquele momento eu vi que Deus o honrou. Uhum. Porque realmente quando você faz uma aplicação assim, né? De trabalho, principalmente, né? Descrevendo o seu trabalho. Não é todo mundo que recebe a imigração para ver se é verdade. Aliás, dá para contar nos dedos, assim. É sorteado, né? Então, baseado nisso, as pessoas... É. Ah, eles não vão vir aqui. Nunca vêm. Nossa, é raro isso acontecer e tal. Mas você decidiu ser reto, né? É. E Deus quis aí. Eu acho que ele até fez isso tudo para você vir testemunhar também. Assim, olha, já que você foi reto, já que você foi justo, você foi certinho, eu vou te abençoar mais ainda. E aí, então, o processo? Aí, depois disso, ainda demorou um pouco, mas foi aprovado. Mas foi aprovado. Foi aprovado. E foi uma coisa inédita. Não tinha nenhum provo. A instituição nunca tinha recebido aprovação de gringar para um auxiliar de hidroterapia. E o fiscal mesmo falou, ele disse, tem 10 anos que a gente não vem fiscalizar os processos dessa instituição. E provavelmente a gente não vai vir pelos próximos 10 anos. Uau. Olha que testemunho. É. Muito bom. Bom, aí, então vocês já com o green card na mão, podendo trabalhar. Só lembrando aos nossos amigos que aqui nos Estados Unidos, quando uma pessoa recebe o green card, fica 5 anos para daí poder aplicar para a cidadania. E as vantagens da cidadania seria o quê? Seria poder sair do país, ficar um tempo fora e voltar sem perder a documentação. Poder voltar, poder se aposentar, ter aposentadoria, receber a contribuição. Esses dias eu perguntei para a minha amiga, que é brasileira e tem a cidadania, a Angélica, a esposa do pastor Gumid, que eu acho que já esteve aqui também. Eu falei, Angélica, me fala quais são as vantagens de ser cidadão. E ela falou, ai, acho que a melhor vantagem é ouvir eles falando, bem-vindos de volta à sua terra, porque não é a nossa terra, né? E ela falou, não precisar passar por toda aquela tensão e aquele estresse da entrevista, do visto, se vai ser aceito ou não. E poder ter essa liberdade de ir e vir e morar onde Deus chamar, né? Sim. Muito bem, então, vocês estavam naquela expectativa de passar os cinco anos e poder, então, aplicar para a cidadania. Só que Deus chamou vocês para uma outra obra, né? Nesse meio tempo. Vocês estavam aqui há quanto tempo, quando Deus pediu para que vocês fossem ao Brasil começar o Ministério Lifestyle Center lá, na Serra do Cipó? A gente já estava aqui há uns dois anos e meio, aí demorou mais um meio ano, quase um ano, oito meses, para a gente ir para o Brasil. Então, a gente já estava aqui há mais de três anos e quando a gente recebeu o chamado divino, a gente decidiu ir, porque a gente viu que estava bem claro, a gente tinha que ir. A Cimei até fala, não era uma questão de fé voltar para o Brasil. Deus deixou tão claro que era uma questão de obediência. Aliás, se você quiser ouvir detalhadamente como Deus o chamou, como que foi todo esse processo, eu convido vocês a assistir o vídeo no nosso site, da TV Terceiro Anjo, que chama Quando Deus Chama. Tem um vídeo especialmente com o Isaac e com a Cimei, e tem também com a Césia Nemaral, que é uma outra pessoa também que fez parte desse projeto, que faz parte desse projeto. Mas e aí? Daí vocês decidiram, vocês viram que era uma questão de obediência. A gente decidiu e sabia que a gente ia perder o Green Card. Iam perder o Green Card, um dia que perdeu, daí passa por todo aquele processo de tirar visto novamente, de chegar aqui e poder ser negado à entrada, toda aquela complicação. Porque a gente sabia que a gente não ia conseguir voltar em seis meses, cada seis meses, para poder manter o Green Card. Isso, é para lembrar, quando você tem o Green Card, você pode passar no máximo seis meses fora do país. E aí você tem que voltar e passar seis meses aqui. Porque é um outro nome que tem para o Green Card, é o cartão de residência, né? Que é um privilégio que você tem quando você mora no país. Você mora de país, perde esse cartão. Esse cartão, muito bem. E o que aconteceu? A gente estava realmente decidido, sabendo que o chamado de Deus incluía para a gente alguns sacrifícios. E que o sacrifício seria a entrega do Green Card. A gente estava em paz quanto a isso. Até que a secretária, a senhora que toma conta do Departamento de Imigração do Iowa, ela comentou comigo que ela tinha visto que a lei, que existe uma lei nos Estados Unidos, que quando você sai dos Estados Unidos, para motivos missionários, para algum projeto missionário, os Estados Unidos, ele tem uma brecha, que você pode fazer uma aplicação para que esse tempo seja contado para a cidadania. Quando você é missionário. Quando você vai fazer um projeto missionário em outro país. E isso era o que a gente estava indo fazer. Então, realmente, a gente viu aí uma providência. Aí, a gente pediu o auxílio da instituição para poder pagar as taxas. Porque é uma aplicação, uma nova aplicação que você tem no formulário. Você tem que mandar preencher esse formulário e tem as taxas. Lembro que até a instituição ajudou com as taxas. E aí, a gente deu entrada. E a gente deu entrada num segundo pedido. Que é o pedido de re-entry. Para entrar no país de novo. Porque com o Green Card, você pode ficar até dois anos fora do país. Só que você tem que ter uma permissão especial para isso. Ok. Para justificar você ficar ausente. Então, a gente entrou com esses dois pedidos. E aí, quando a gente estava lá na Serra do Cipó, a gente recebeu um e-mail do chefe do departamento pessoal com a foto da autorização. Quer dizer, vocês já tinham ido embora. Podia ter sido negado. Sim, a gente não sabia. Mesmo assim, vocês foram obedecer o que Deus tinha pedido para vocês. E lá que vocês receberam a resposta. E lá a gente recebeu a resposta. E os dois pedidos foram aceitos. Eles deram a permissão para a gente entrar de novo no país em dois anos. Com o Green Card. E outro pedido foi que... E a aprovação foi que o nosso tempo continuou sendo contado para a cidadania. Como se a gente estivesse dentro do país. Ok. Então, vocês estando fora do país, estavam contando como se estivessem aqui. Sim. E era o tempo, esses dois anos era justamente o tempo... É, faltava um ano e meio para completar os cinco anos, quando a gente foi embora. Então, deu certinho. Ah, isso aconteceu mais ou menos, há um pouco mais de dois anos atrás? Foi em 2015. 2015. Aí lá, na Serra do Cipó, vocês trabalharam bastante, iniciaram o projeto lá, que está de vento em Poupa-Lata, né? Graças a Deus. Trabalhando, alcançando muitas pessoas. E aí vocês decidiram, então, agora vir para fazer a segunda parte, que seria a aplicação da cidadania. Então, a gente voltou para os Estados Unidos em julho do ano passado. Em 2017. De 2017. E até dois meses antes da gente vir, a gente não via a possibilidade de a gente ficar mais do que uma semana, talvez duas semanas longe do projeto. Sem que o projeto parasse. Ainda estavam com a cabeça lá. Ainda a gente estava muito envolvido, precisava. Então, a gente não via como que Deus ia direcionar para a gente poder passar esse tempo aqui. A gente tinha vontade, mas a gente não ia sacrificar o ministério. Ter que fechar o ministério para a gente poder tomar conta da nossa vida. Vida pessoal, né? Vida pessoal. Aí, a providência divina fez com que um amigo nosso, que era empresário em São Paulo, a empresa estava, assim, no auge, só que ele, o coração dele estava no outro sentido. Ele deixou tudo para trás, para ser missionário, para vir para o Wild. Ele que queria vir para cá. E a esposa dele é médica. Só que ele mandou, com antecedência, a aplicação para o Wild, mas o Wild não retornou. E aí, eles foram nos visitar na Serra do Cipó, nesse interim, nesse momento. E aí, ele viu a nossa situação. Se a gente não viesse, naquela época, a gente ia perder o Green Card e não ter mais oportunidade de fazer aplicação. Sim. Para a cidadania. E aí, a gente propôs um amigo nosso que falou, olha, eu acho que é providencial. O Wild não te chamou. Até agora. Até agora, para vocês poderem ajudá-los aqui nessa situação. Deus usa as pessoas. Aí, a gente realmente endossou a ideia. Eles oraram. E aí, eles aceitaram ficar lá. Como um chamado de Deus. É, como um chamado de Deus. E durante os dois anos que a gente esteve lá, a gente tinha uma casa em São Paulo. Tinha vendido a casa. A gente ficou nesse período lá, tentando comprar alguma propriedade lá para construir. E as portas foram se fechando. Uhum. Impressionante. Então, quando a gente viu que Deus tinha providenciado alguém capaz para direcionar o projeto. Sim. A esposa era médica. Tinha pessoas capacitadas. Precisava lá, né? É. Pessoas capacitadas para direcionar o projeto. E Deus estava nos trazendo de volta para os Estados Unidos. E não permitiu que vocês comprassem uma outra propriedade. Até ficou na nossa mente uma interrogação. Será que Deus nos quer de volta lá? Entendi. Sim. Porque, às vezes, Ele mostra aos pouquinhos, né? Deus não abre assim a janela. Ah, vai ser assim. Não. Aos pouquinhos, Ele vai mostrando. Eu lembro que até na véspera da gente vir, eu li no Desejar a Todas as Nações, quando fala de João Batista, quando João Batista foi preso. E aí, ela fala que Deus chama um homem para levar essa obra até onde Ele pode. E a partir daí, Deus chama um outro homem, porque aí vai provar que essa é uma obra de Deus e não de homens. Muito legal. Então, quando eu li esse texto, naquele contexto, eu falei, encaixa aqui. E realmente, talvez, Deus tenha outras coisas para a gente no futuro. Então, a gente ainda estava sem saber se realmente Deus nos queria de volta na Serra do Cipó. Entendi. Mas daí, vocês vieram, iniciaram a aplicação da cidadania. Sim. Ainda com um ponto de interrogação. Sim. Que Deus ainda não tinha sido claro. E faz quanto tempo já que vocês estão aqui? Agora tem nove meses. Nove meses. E a aplicação da cidadania, como é que foi? A gente chegou aqui, a Isá conversou com a advogada da instituição que faz os papéis, porque ela tinha todo o nosso processo. E ela falou, eu preciso que vocês trabalhem por três meses primeiro e aí eu posso enviar. Ok. Ela falou, faz parte do andamento. E aí, em outubro, ela enviou a primeira vez e voltou o pedido. Aí, em novembro, ela enviou novamente. E ela viu assim, início de novembro, três semanas depois, a gente recebeu um chamado para fazer os biométricos. Fazer as digitais. É, tirar as digitais, fotos. A gente ficou super empolgados. Nós ficamos super empolgados, porque a gente pensou, esse processo vai muito rápido. A gente fez isso no final de novembro. Desculpa. No final dos biométricos, ele já nos deu o livrinho para a gente estudar as provas para... Para a cidadania precisar fazer provas sobre o país e tal. E a gente foi embora e nunca mais ouviu falar sobre isso. Passou um mês, dois meses, três meses, quatro meses, cinco meses e nada deles nos chamarem para entrevista. Continuar o processo. Continuar o processo e o nosso tempo aqui estava vencendo, porque esse casal que ficou lá, eles se comprometeram a ficar seis meses. Depois, um ano. E o nosso um ano estava acabando e a gente sabia que eles estavam vindo, porque, no final de contas, eles foram aceitos. Depois que ele aceitou ficar lá na serra, eles foram aceitos para serem alunos no Wildwood. Mas ele adiou isso para um ano e aí o tempo dele de vir estudar já estava chegando. Nesse intervalo, nesse período, a gente conheceu um senhor que trabalha na imigração e ele chegou lá para a gente. E ele nos falou, olha, a imigração lá de Atlanta, eles estão trabalhando no caso de fevereiro de 2017. E vocês entraram em outubro? Em novembro. Em novembro. Então, assim, realmente a gente estava sem esperança que saísse alguma coisa. Tão rápido, né? É. E aí, nesse intervalo, a gente... Eu vi a promoção de uma passagem de volta para o Brasil, em julho. A gente, sem certeza nenhuma que... De voltar... Mas eles já sabiam que vocês deveriam voltar por causa desse casal que recebeu a resposta. Que eles queriam vir para o Wildwood. Então, aí eu... E quando veio essa promoção das passagens, eu pensei... Ah, é isso. Porque estavam muito baratas as passagens. A gente nunca comprou passagem por esse preço. Por 312 dólares. Uau! O trecho. Uhum! Então, aí a gente... É um preço interno aqui, né? A gente pegou e comprou a passagem. Mesmo sem ter... Sem saber de nada as datas. É. É. Só porque a gente viu a necessidade de voltar para lá. E a gente viu a providência do preço da passagem. Para nós foi suficiente. A gente comprou a passagem. Sim. Quem está em comunhão com Deus consegue sentir, né? As oportunidades que Deus dá. E os passos de fé que Ele pede para a gente dar também, né? É. Mas não é fácil. Sim. Porque a gente orava Senhor. Eles nos chamam para a entrevista antes, né? Porque depois da entrevista ainda tem a graduação. Ainda tem um processo que pode demorar. E nós estávamos orando muito que isso acontecesse. O tempo foi passando. E aí esse oficial da imigração falou. Ah, não. O processo de vocês vai levar mais uns... Aquela informação nada animada. É. Vai levar mais uns nove meses. E a gente só tinha três. E... Então foi um processo, assim, para mim, principalmente. De entrega. De ver, assim... Talvez Deus queira que a gente volte para o Brasil sem isso. E eu senti que o meu dever era aceitar isso com alegria e me submeter ao julgamento do Isaac, que comprou a passagem e achou que essa era a providência de Deus e que a gente deveria voltar. Então foi um momento, assim, difícil. Mas, graças a Deus, foi um momento de entrega. E logo depois, na semana seguinte, chegou a carta chamando para a entrevista. Olha. Deus nos faz passar por provações, porque primeiro ele precisa desenvolver a fé, né? A gente precisa desenvolver a fé, a confiança. E ele fala, você vai confiar em mim? Eu vou cuidar. É. Aí logo em seguida ele já... É verdade. Aí, então, vocês já foram para a entrevista? Aí eles nos chamaram para a entrevista dia 1º de maio, o dia do trabalho. No Brasil é feriado? É, eu pensei, ah, minha família está toda lá, festejando junto e eu estou aqui nesse estresse. Mas nós fomos e eu lembro quando a gente chegou lá, eu estava aguardando ser chamado e eu via várias pessoas lá com advogados e com umas pastas, assim, cheio de papel dentro, né? Acho que era com as provas que eles queriam mostrar. E estava eu, o Isaac, uma outra amiga, adventista também, a gente só com, assim, um envelope, com a carta, chamando para a entrevista, o passaporte que tem que levar e brincar, assim, um negocinho pequenininho. A gente olhava para como a pessoa ia preparada. Porque há chances deles negarem ali na entrevista. Sim, e a gente lá sem nada, né, assim, os papéis. E aí eu lembro que essa amiga falou assim, não tem problema, porque o nosso advogado está aqui. Ela colocou a mão na bolsa dela e pegou a bíblia. Olha. O nosso advogado está aqui. E aquilo me trouxe, assim, muita paz. Aí, eu entrei, nós fomos chamados para as salas separadas, cada um vai para um lado. E comigo, o oficial foi muito... Então, nem foi como casal que é a entrevista? Não, não é separado. O oficial foi muito bondoso, mas firme. Eles fazem uma entrevista em inglês, a escrita e a leitura, a entrevista oral. E aí, depois que passa por essa, eles fazem entrevista da história americana. A provinha, tá? É, uma provinha. É, aí ele faz algumas perguntas e depois isso vai para o processo, ele faz a avaliação do processo. Aí, quando a gente passou por tudo isso, que agora, assim, olhando para trás, não foi difícil. Sim. Mas na hora foi muito difícil. Porque vem aquela ansiedade, aquele nervoso, né? Porque muita coisa ali está em jogo. Aí, quando ele foi avaliar o processo, ele perguntou, quando que você saiu do país? Eu falei, a última vez. Quando saiu do país, a última vez. Eu falei, é em julho de 2015. E eu pensei, eu tomara que ele não pergunte quando eu voltei, né? Aí, ele falou, eu estou vendo aqui que você voltou em julho de 2017, né? Você ficou dois anos fora do país. Eu falei, sim. E você teve permissão para isso? Eu falei, tive. Eu falei das duas permissões que a gente teve, expliquei para ele. Aí, ele falou, não, eu sei, eu estou vendo todo o seu processo aqui, eu tenho tudo isso aqui no computador. E... Aí, ele virou para mim e falou assim, olha... Eu estou aqui há muitos anos. E eu nunca vi um processo como o seu ser aprovado. Uau. E eu, assim, agradeci a Deus por ele ter permitido que ele falasse isso, porque me mostrou claramente que Deus queria que eu tivesse a certeza de que isso era um presente dele, né? Que não é algo que acontece, assim. Mais uma vez, ele mostrou, né? Ele não só antecipou o processo para ficar dentro do nosso tempo de voltar, mas ele também mostrou que, olha, isso aqui é a minha mão. Sim. Porque vocês não merecem, não tinham como ter isso, mas é um presente. O interessante é que quando a gente foi reunir todos os documentos para provar o processo, foram, assim, providências divinas que eram documentos. Foi, assim, coisas aleatórias que uma pessoa fez sem saber o que ela estava fazendo. Sim. Que era o que a imigração requeria. Aí, outra, fez uma outra parte. Então, assim, a gente viu realmente a mão divina. O homem não poderia fazer isso. Entendi. E, assim, a gente nem tinha pretensão de usar isso como prova, mas Deus juntou esse cuidado divino para nós. Amém. Que lindo. Faz quanto tempo já que vocês já são cidadãos americanos? Ah, umas três semanas. É, antes é quatro de maio. Três semanas, nada mudou. É, sim. Só fortaleceu a fé. É, muito. Aliás, esse é o motivo dessa entrevista, não é ficar, agora eu sou cidadã americana, seja lá o que for, porque isso aí, como você falou, não é nada, né? Nós somos cidadãos celestes. Isso, mas é mostrar o cuidado de Deus, né? É. Quando somos fiéis, quando somos verdadeiros, né? Olha tanto o testemunho que vocês falaram. O agente da imigração foi lá no Whitewood e falou assim, faz dez anos que a gente não vem aqui, a gente pode ficar mais dez anos sem vir. Porque vocês falam a verdade. Ainda bem que ele não ouviu a esposa, né? Por isso que é importante as esposas serem submissas aos maridos, ao julgamento do marido, né? É, só. É, lições, né? Em tudo a gente tira lições. É, lições, sim. Lições de fé, lições de submissão, principalmente a Deus. É. E... Você quer falar, Pedro? Não, e a gente, quando a gente veio, a gente não tinha certeza se a gente deveria voltar. Sim. Aí a gente viu a providência da passagem, mais barata que a gente já comprou. E lembra que eu tinha falado que eu tinha feito uma oferta pra comprar uma casa e o homem não aceitou. Sim. Esse senhor, ele não aceitou, ele mudou pra casa. Ele fez uma reforma na casa, gastou mais de quarenta mil na casa. E aí, tem uns dois meses e meio, ele ligou pro administrador, pro meu amigo que tá tomando conta da serra, falando, olha, eu quero vender a casa. Agora ele quer vender. Agora ele quer vender. Depois que ele é reformada. Depois que ele é reformada. Depois de ele ter pintado a casa da cor favorita da minha esposa. Carinho de Deus, né? Amarelo. Aí ele resolveu aceitar aquela proposta. Aquela proposta quando a casa ainda tava sem reforma. Quando a casa tava sem reforma. E aí, o meu amigo, como um bom administrador e negociante, ele negociou pro cara tirar os cinco mil que eu tinha gasto nas passagens. Ainda conseguiu mais esse presente. Então, assim, aí, e tudo, o documentação da casa, tudo, quando, como Deus agiu, a casa já está transferida pro meu nome. Sem eu precisar, sem a gente precisar nem assinar. Durante os dois anos que a gente passou lá, a gente não conseguiu fazer. Porque Deus queria dar essa segurança de que a gente deveria voltar pra lá. Gente, Deus é incrível, né? Deus é. Por isso que a gente não pode deixar de testemunhar. Porque, primeiro, quando a gente fala, a gente relembra tudo o que Deus fez. E fortalece a nossa fé. E pra quem tá ouvindo, também, consegue ver Deus agir na vida dos outros. Mas eu tenho certeza que muitos aí lembraram, também, de como Deus tem cuidado a vida de cada um deles. Sim. Né? Às vezes, a gente acha que Deus não tá ouvindo as nossas orações, como eu pensei, quando eu tava orando aqueles seis meses, e a gente não ouvia a resposta. Eu lembro que eu desanimei até de estudar pras provas. Porque eu pensei, ah, acho que não vai ser chamado mesmo. Fico aqui estudando a história dos Estados Unidos. E, de repente, nada vai acontecer. Então, algumas lições que Deus me ensinou pessoalmente nesse processo é que, uma, Ele nos ouve. Ele tá nos ouvindo. Outra é que Ele está trabalhando em nosso favor. Sim. Mesmo que, às vezes, não pareça. É isso que a gente acha que nada tá acontecendo, como eu achava. Mas, Ele tava trabalhando, Ele tava, né, fazendo o processo de ser adiantado e ser aceito. A terceira lição que eu aprendi é que, enquanto a gente espera a resposta do Senhor, a gente tem que fazer o nosso trabalho. Aquilo que Ele colocou nas nossas mãos pra fazer com alegria. Lembro que, todo dia, o meu devocional batia nessa mesma tecla. Sabe, enquanto eu orava, Senhor, responde a nossa oração. O devocional era, faça o seu dever com alegria. O meu dever que era como mãe. Fazer o homeschool com as crianças, né, ficar nas tarefas diárias. Ele sempre falou assim... Eu lembro que, no devocional, Ele até falou assim... Como deveria ser a minha oração, né? Nossa, Deus é tão bondoso que até orar, Ele nos ensina aqui. Falava assim, Senhor, ajuda-me a fazer um trabalho melhor. Dá-me forças e alegria para fazer esse trabalho. Então, eu vi que essa foi a terceira lição, né? Enquanto a gente espera as respostas de Deus, viva com alegria e seja fiel no que Ele colocou nas nossas mãos pra fazer. E a quarta lição foi lá durante a cerimônia. Porque depois da entrevista, que Ele falou, nunca vi um processo como o seu ser aceito. Ele falou, parabéns, eu também aceitei aqui o seu processo, estou assinando, porque você passou. E volta em três dias pra fazer a cerimônia. Foi uma outra bênção, porque poderia durar mais um mês. E quando nós voltamos em três dias, ali Deus me ensinou a quarta lição. que o mestre de cerimônia falou uma coisa muito profunda pra mim. Ele falou, nunca esqueça de onde você veio. E assim, isso são... tem dois significados no meu caso. Um é, né, olha pra trás, veja de onde você veio, por onde você já passou, o que Deus fez na sua vida. O que Ele te ganhou, né? E isso, sim, me enche de esperança que Ele vai terminar o bom trabalho que Ele começou em cada um de nós. Às vezes a gente não está satisfeito do jeito que nós somos, mas se a gente olhar pra trás, a gente vê que a gente já foi muito pior. Sim. E Ele vai terminar esse trabalho. E a segunda lição que eu tirei dessa, não se esqueça de onde você veio, eu pensei, de onde eu vim? Eu vim da Serra do Cipó, né, pra fazer isso daqui. Então não se esqueça de onde você veio, porque pra mim era Deus falando que é pra lá que eu quero que você volte, né. E a bênção maior nesse processo todo não foi, assim, receber a cidadania, mas foi poder passar esses dois anos na Serra do Cipó. Deus foi muito bom conosco, foi, assim, muito misericordioso. E Ele nos permitiu experimentar algo muito especial lá na Serra do Cipó, que é a alegria de estar onde Deus quer que você esteja. E a alegria de fazer o trabalho que Ele designou pra cada um de nós, é, isso é muito especial, é muito bom, sabe, não pode ser em qualquer local. E aí no final Ele ainda nos presenteou com isso, que era algo que a gente achava que talvez nem fosse acontecer. Sim. Nossa, muito obrigada essas lições que realmente você acabou de pontuar aí, são muito importantes. E eu acho, assim, que o mais importante de tudo que acontece na nossa vida é a gente ver o porquê que aconteceu, que Deus queria nos ensinar. E você tirou lições muito importantes aí, muito válidas. E eu acredito que cada um de nós a gente consegue, no nosso dia a dia, nas situações que a gente passa, ver as lições que Deus quer nos ensinar. Porque é aquilo que você falou, Ele tá terminando a obra, que Ele começou, né. Sim. Muito obrigada por vocês terem compartilhado esse testemunho. Obrigada a você. Pra mim, assim, quando vocês me contaram, eu falei assim, a gente precisa gravar, porque são muitos detalhes, assim, da mão de Deus, né, e isso nos fortalece. É, nos fortalece também de relembrar e compartilhar é um privilégio pra nós. Obrigada pela oportunidade. Obrigada. Obrigada. Obrigada a vocês. Deus abençoe lá no retorno. E você só esqueceu de comentar que a casa que vocês compraram, a propriedade, tá do lado do trato sepó. Do lado. Uhum. Muito presente. Tá muro, muro ali, né. Deus é muito bom. Deus abençoe vocês ali. Amém. Amém. E a vocês, querido, eu espero que realmente, depois de ouvir esse testemunho tão lindo, que o Espírito Santo possa conseguir falar a sua vida, possa te mostrar as obras que Deus tem feito também. Se Deus tem te chamado pra algum trabalho especial, não hesite em aceitá-lo. Deus vai cuidar de todos os detalhes. Confie nele, tá bom? Que Deus abençoe você e a toda a sua família. Até mais.